Domingo teve protesto contra o governo Temer, um ato que começou pacífico, seguiu assim até o fim, mas ali na dispersão acabou tendo confusão. Muita confusão e acabou se transformando no rei da confusão. Vai faltar confusão. Dá uma olhada. A concentração começou às três da tarde em frente ao MASP. No horário marcado para o início do protesto, às quatro e meia, as duas pistas da Avenida Paulista já estavam tomadas pelos manifestantes. O ato foi acompanhado desde o início pela polícia militar. Um grupo hostilizou os policiais. Olha só esse polícia dançarino. Na minha favela não tem desses. Só tem dos que já chega quebrando todo mundo na porrada. Nossa justiça só serve pra dançar na cara da população. Só pode. Na moral mesmo. Com bandeiras e faixas, o ato pedia a saída do presidente. Michel Temer. Um homem com grande capacidade de dialogar, de fazer consenso, sobretudo um homem leal. O protesto foi convocado pelas redes sociais e teve a participação de movimentos sociais, centrais, sindicais e partidos políticos. Comunistas! Segundo os organizadores, a manifestação reuniu 100 mil pessoas. A PM não divulgou números. Agora são 15 para as seis da tarde. Os manifestantes que tomaram aqui a Avenida Paulista estão deixando a avenida no sentido Largo da Batata, em Pinheiros. Por cerca de duas horas, os manifestantes caminharam pelas Avenidas Rebouças e Faria Lima, até chegar ao Largo da Batata. Agora são sete e meia. Depois de mais ou menos uns três quilômetros de caminhada, os primeiros manifestantes começam a chegar aqui ao Largo da Batata. E a gente pode ver aqui desse lado que a polícia deixou uma efetiva aqui com os caminhões da tropa de choque também. Quando o Largo da Batata estava praticamente tomado, os manifestantes queimaram um caixão, simbolizando a morte da democracia. O protesto foi pacífico durante todo o percurso. Mas quando os manifestantes começaram a se dispersar, teve corre-corre. Olha, você que é um presidente legítimo, um pouquinho de defesa. É inadmissível. A polícia jogou muitas bombas. E lançou jatos de água na direção dos manifestantes. Doutor Roberto Amaral. Doutor Roberto, você não tem que falar sobre isso, doutor? Você não é um senador da República, gente, é um absurdo, né? Tá lá que meijando tudo, guardando tudo. Esse fotógrafo contou que durante o conflito foi atingido por uma bala de borracha. Esse manifestante também ficou ferido e teve que sair de ambulância. Ele foi levado para o hospital em estado de choque. Quem estava na estação Faria Lima do metrô também passou por apuros. O cheiro do gás lançado pela polícia do lado de fora da estação foi tão forte que muita gente passou mal. Essa mulher foi socorrida e retirada da estação em uma cadeira de rodas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que após o fim da manifestação, houve... Confusão para todo lado. Vamos com a Dilma Brasil! Eu vou dizer assim, Dilma não há dúvida que nós vamos ganhar a eleição. Segundo você! Aplausos! Aplausos!